ter pesado na tf para ver como nosso darião tá meu parceiro depois do neve e rapaz sumiu o doble será que vão pinta aqui menino a não se fosse já tem pouquinha se fosse a gente ali na pinta só ver youtube eu sou o que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da canal tem que ir do canal galerinha Darius foi nerfado tá horário nossas pernas mano procede isso não tá entendendo porque a Riot insiste em nerfar o Darius sendo que a Irelia continua um dos personagens mais broken de todo o Riot Rift com milhões de personagens ela escolhe nerfar justamente o nosso Darius que a Irelia não tinha mais nada builds e vulas na tela para vocês para quem não sabe a skill de zimar do Darius está curando muito 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 menos mano cerca de 10% a menos não tô errado e isso pode quebrar um pouquinho galera pode dar um pouco mais de força para os inimigos eu achava que o Darius estava bom só precisava da do buff de speed mano o buff de speed como eu falei para vocês mas essa da Riot mano opa sumiu obrigado querida muito obrigado força do lancali sempre bom sempre bom pegar a flutinha aqui e vou dar base para fazer item ó ó tranquilão já fizemos nosso fago mano só eu que achei totalmente desnecessário esse buff no Darius esse nerf no Darius galera comenta aí eu quero saber a opinião de vocês também sobre isso que pelo amor deus é falta do que fazer Riot vai botar builds no jogo você é doido nefa quem realmente tem que ser nefado mano não que não precisa tá ligado os personagens de escudo do jogo só eu que percebi isso personagem que tem escudo de jogo no jogo no caso que já vem com escudo como Diana e Camille se tiver de escudo você não tá tirando dano você não tá causando dano no caso e a sua também se a sua tiver com a barrilinha branca é a mesma coisa que nada mano porque a Riot não vai nefar o escudo dessas pragas que tá insuportável de você causar algum dano tem que esperar 10 dias para tirar o escudo do cara 10 dias para os caras gastar skill e você ter destacado alguma coisa e conseguir matar nesse prazo fica difícil mano só base 1 barra 0 a carizinha sumiu só que ela foi pegar fruta mel no meio ali e agora a top lane tá bem tranquila eu tô voltando muito base mano porque eu tô focando em ampliar minha vantagem tá ligado já tenho vontade de gold nela então não me atrapalhar muito se eu puxar uma wave para a torre dela e base como eu fiz agora porque quando eu volto a minha wave tá aqui ainda ó na torre eu perco no máximo 1 minion tá ligado mas já volto com itemzinho pronto já fiz meu teleporte, já fiz meu fago eu posso fechar os meus itens ofensivos e defensivos para agressiva mais essa cara opa que fzinho eu gosto já chega como meu parceiro tomou a primeira sumiu brigadão vem a cara hein mano dá um pinto aqui atrás aaaaaaah flash pra frente luz que é tipo que se tivesse dado flash pra frente em vez de ir pro lado era pinta era pinta mano ó de volta pra lane 4 barra 1 barra 0 eu não senti muito esse nerf do Darius não mano pode nerfar mais um pouquinho pode nerfar mais um pouquinho que pelo amor de deus pelo amor de deus mano tranquilão ó tfzinha vai rolar aqui uma boa tf até mano pra ambos os times a chance dele se recuperar e a chance do meu a chance do meu opa não matou na ult pra morrer pro ataque básico do ziggs meu deus quando eu tava falando da dele é uma boa chance do time dele voltar pra partida tá ligado? mas eles não souberam mas eles não souberam em tal tf alguém lá precisava fazer o galen gastar pro vulk e depois entrava todo mundo mano eles tinham uma boa chance de ganhar da gente mas os caras não pensam mano opa fruta mel gosto gosto obrigadão pela passiva 2 stacks 3 4 morreu engraçado que eu sou tão burro que eu só usei a escuta depois hehehehe eu só usei a escuta depois de matar ela chato pode uma coisa dela? não pode Luz que é isso moço ó dando basezinha aqui tranquilo pra fechar item tô na dúvida pra onde eu vou se eu vou treitar no mid se eu volto pra minha lane vou tapar lane que é melhor sinalizando pra eles né sempre é bom sinalizar por mais que você não esteja na rota tenta jogar o máximo de wave pra debaixo da torre dela e tentar solar debaixo da torre chat tenta aproveitar o máximo possível a vantagem que eu tenho opa chegou o time milagre alguém veio me ajudar sendo que eu não preciso muito de ajuda né mas que esquema que vale a intenção se vinha nele morre ei dinzinho nazarento galera eu queria quer dar um focado essa pipa olha pra eu ил galera lembrando live hoje aqui no youtube às 7 11 da noite 7 e 6 mano Conto com a sua presença, meu parceiro E outra coisa, assistiu esse vídeo até aqui? Gostou? Então já vai deixando seu like Se for novo por aqui, se inscreve no canal, beleza? Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo E vamos continuar aqui amassando esses malucos, véi Galera, na minha opinião Sobre esse nerf É que vai quebrar um pouquinho Darius, mano, a regeneração Então acredito que Dança da Morte É dança ali? Não, é Dança da Morte Vai entrar bem mais frequente Na build do Darius Por que tiraram muito do roubo de vida dele Na primeira skill, entendeu? A gente vai precisar compensar isso de alguma forma Ou com a bota de vampirismo Mas fazer bota de vampirismo Também quebra o Darius Porque ele vai perder um pouco do efeito da bota azul E da bota vermelha Que diminuiu o dano que ele toma, então É complicado Saber o que fazer Meu Deus, Lulu dos Inferno Meu Deus, cara Que cara chato, mano Que cara chato Que cara chato Mais chato é essa desgramada da Lulu Que salvou ele da minha ult Enchi a mana Tem pisada Mais um arauto pra gente A gente tá com uma menos lá E errou Errou feia o Tadins Aumentar a pressão no mid Opa A torrezinha aqui tá maek A gente tem que controlar uma wave, mano Se a gente pegar uma wave boa de minho pra cá A gente consegue até levar a torre se quiser A torre que eu falo é todas, tá ligado? A gente morreu Ah, e se renderam, mano Olha aí Cadê o nefe do nosso Darius Bom, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve se for novo por aqui Lembrando Sete e meia Tem live aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado por assistir Tchau, tchau E até a próxima E até a próxima